Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, médio, até os cursos de graduação e pós-graduação. O ensino bilingue, português-alemão, é uma realidade para crianças a partir de 3 anos. Infraestrutura, acessibilidade. Sustentabilidade. Viver o tempo presente e estar pronto para os novos desafios. Como o novo ensino médio, que no Instituto Ivoti tem os itinerários de formação em humanidades e comunicação, matemática e ciências da natureza, formação de professores e os cursos técnicos de informática e design gráfico. Toda a trajetória de ensino do Instituto Ivoti é cercada por cursos complementares, que passam pela música, tecnologias, idiomas, esportes e artes. A tradição na formação de professores se estende ao ensino superior, com as licenciaturas em pedagogia, música, geografia, história, além dos cursos de letras em português e inglês, português e alemão, língua portuguesa e a segunda licenciatura, em pedagogia com ênfase em educação bilíngue, intercâmbios, incentivo financeiro, moradia estudantil, extensão universitária. No ensino superior, ainda há a opção dos cursos de idiomas com inglês, alemão, francês e espanhol. Venha fazer parte deste mundo inteiro de possibilidades. Um passo em direção ao novo. Um passo em direção a novos horizontes.